Veja logo mais no SBT Brasil. Eduardo Paes vira réu na justiça eleitoral e a casa do ex-prefeito é alto de busca e apreensão. Caminhão carregado de carne é saqueado após tombar na região metropolitana de São Paulo. Múrcia anuncia liberação de vacina contra a Covid para a população. Mas laboratórios americanos e europeus dizem que não vão permitir a vacinação sem segurança. Mulher infectada é dentida após surfar no mar na Espanha. E eu espero você. Múrcia anuncia liberação de vacina contra a Covid-19.